Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta quarta-feira. Brasil e Reino Unido assinaram hoje um acordo para ajudar na troca de ideias e experiências para o desenvolvimento e modernização da construção civil brasileira. Vamos ver na reportagem. A construção civil é um dos setores que mais se utilizam de mão de obra no Brasil e está se aprimorando com a tecnologia cada vez mais presente. Os novos programas permitem não só projetar, executar, como também estimar a vida útil de um edifício. Tudo isso é possível graças a avançados programas de computador que são utilizados tanto pela arquitetura quanto pela engenharia civil. Na sigla em inglês são denominados BIM, Building Information Modeling, que são modelos de informação para a construção. Este gerente de negócios de uma empresa de engenharia mostra o uso do sistema. Com o BIM toda a obra pode ser construída de forma virtual e depois virar realidade. Operação que traz consideráveis vantagens aos empreendimentos. Ela começa com a prevenção dos possíveis erros que poderiam acontecer na obra. Então você consegue com isso otimizar prazo, não tendo essas surpresas. E também a parte de rentabilidade. Você consegue ser mais assertivo e com isso diminuir custos e ter uma rentabilidade melhor. Nos últimos anos cresceu bastante essa questão do BIM, primeiro no ramo privado e agora nos últimos anos com o governo também trabalhando em cima disso. A gente tem alguns projetos atuais de lançamento de satélite que estão trabalhando na parte de construção civil com o BIM totalmente integrado e os projetos todos sendo feitos em BIM. Para aprimorar ainda mais o BIM no país, dois acordos foram firmados entre o Brasil e o Reino Unido, que está em estágio mais avançado na utilização da tecnologia. O primeiro vai compartilhar o conhecimento e o segundo vai estabelecer normas semelhantes quanto às regras de uso do sistema. Eu tenho absoluta confiança e certeza de que vai ser um ganho fenomenal para as construções brasileiras, especialmente nas obras públicas, onde se visará eliminar desperdícios e otimizar os recursos públicos. O acordo também prevê a troca de conhecimentos entre os dois países na área de marcas e patentes. Uma redução de gastos de R$ 678 bilhões até 2027. Essa é a economia que o governo espera fazer com a reforma da Previdência. Ontem foram apresentadas as novas regras para a aposentadoria no país. A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria. As novas regras devem valer integralmente para homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos vão passar por uma transição e vão ter que trabalhar 50% a mais do tempo que falta para pedir o benefício. Ajustar a Previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes. As mudanças se estendem a servidores públicos, inclusive dos estados e municípios, políticos e trabalhadores rurais. Mas esses grupos terão regras de transição diferenciadas para o novo regime. Quem já tem direitos adquiridos não será afetado. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou as condições de acesso até o momento em que as mudanças entrem em vigor. Também há mudança na fórmula de cálculo dos benefícios. O valor da aposentadoria será de 51% da média de salários de contribuição, somado a um ponto percentual dessa média para cada ano de contribuição. Por exemplo, um trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% do salário de contribuição. Nenhum aposentado vai receber menos que um salário mínimo e não haverá aumento de alíquotas ou tributos. No caso das pensões por morte, quando o aposentado falecer, a família passará a receber 50% do valor do benefício, mais 10% por cada dependente. A pensão por morte não poderá ser acumulada com outra aposentadoria ou pensão. Caberá ao pensionista escolher a que lhe for mais vantajosa. O governo estima que entre 2018 e 2027, a reforma leve a uma economia de R$ 678 bilhões aos cofres públicos, apenas com os benefícios do INSS e o BPC. Agora a gente está caminhando na direção de uma previdência sustentável e não aquela em que o gasto sobe e depois traria consequências muito ruins para a economia. A identidade jovem lançada pelo governo assegura o direito à cultura e à mobilidade. O documento virtual está disponível para jovens inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Descontos em shows, espetáculos, eventos esportivos e viagens interestaduais. Agora jovens brasileiros de baixa renda vão ter acesso a esses e outros benefícios por meio de um aplicativo do governo federal, que pode ser baixado de graça no celular, o Identidade Jovem. Amanda tem 18 anos, aprovou a novidade e já sabe qual desconto ela vai usar mais. Com certeza vai ser de viagens nos ônibus interestaduais. Eu gosto muito de sair viajando e tenho muitos parentes em várias localidades do Goiás. Vai ficar mais fácil nas férias. Podem participar jovens de 15 a 29 anos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quem não tiver o smartphone pode se cadastrar na página da Caixa Econômica Federal na internet e imprimir a identidade. O ID Jovem deve beneficiar quase 16 milhões de brasileiros e já está disponível nas lojas de aplicativos para celular. O jovem passa a ter esse direito, passa a ter acesso à cultura, acesso ao teatro. No caso, nas viagens interestaduais, após a nacionalização do Enem, nós temos jovens que passaram em outras universidades, em outros estados e eles não têm condição de voltar para casa para visitar sua família ou até de participar de algumas atividades. E com esse benefício do ID Jovem, a gratuidade da passagem, a gente dá também o direito para que esses jovens, ou para todos os jovens beneficiários, possam se locomover, conhecer o próprio país, ocupar o país. O repórter NBR de hoje termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã às 9 da manhã, na primeira edição do dia. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.